Salve tropinha família, mais um videozinho insanamente insano na área pra vocês, beleza? Então já chega deixando aquele likezão, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando muito família Eu tô lá confuso e resolvi queimar uma bomba Pra pensar nas fitas e desistir, é só É que esse teu jeitinho louco me complica Larga até a vida, pensa em sossegar Difícil foi pra tu compreender E nessas fases brigas são normais Meu jeito de maluco é com você As outras coisas não importam mais Tô tentando entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem, vem, vem Vem conflita, entende o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, vem Entende o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Ih, caralho A gang tá presente Adivinha, quem chegou no baile? É a gang, porra É a gang, porra É a gang, porra Vai dar pra um Adeus, bebê, eu tô no...